Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Programa. Olha aí, quem diria, né? Voltou! Eu voltei a jogar ele porque eu tô com uma curiosidade nesse jogo aqui, né? Não é bem um desafio que eu vou fazer aqui, eu vou fazer mas é um teste, tá? Porque o que acontece? Na série passada eu joguei aí com diversos mods que alteravam completamente as mecânicas do jogo, principalmente a parte... Bom, alterava o jogo todo, né? Alterava o jogo inteiro e no final da série eu não gostei muito do resultado, não. Não gostei do mod em si, do... não era o Galactic Scale. Eu esqueci o nome do mod, mas era aquele que alterava o jogo inteiro, era um... repadir o jogo todo, né? Mas não importa, tanto é, eu nem lembro o nome do mod, você viu o tanto que eu gostei. Eu acho que ele bagunçou demais ali o core do jogo e no final ficou um negócio meio estranho e aí eu fui desanimando e a série não ficou muito legal no finalzinho. Os desenvolvedores já anunciaram agora que estão ainda fazendo ali a parte do... da batalha, né? E ainda não tem previsão de lançamento, né? Então antes de que eles lancem isso, eu queria fazer um teste aqui no jogo e a minha ideia aqui nessa série aqui é fazer um... um jogo em que não se use a logística planetária, tá? A logística interplanetária é obrigatória, né? A gente precisa das torres interplanetárias pra trocar recursos entre os planetas, que eles não tem que fazer isso manualmente, aí vocês estão ligados que não dá, né? E a minha ideia é não usar a logística planetária. Então por esse motivo, né? Eu teria que abusar um pouco mais das linhas de produção, da maneira financeira, como a gente troca recursos pelo planeta. Então a minha ideia é essa, né? E aqui nós vamos tentar organizar nessa série aqui uma main bus no Dyson Sphere Program late game, né? Porque não se usa, não tem main bus no Dyson Sphere Program. Porque no final do jogo é tudo trocando entre as torres, produz, manda pra torre, aí de uma torre vai pra outra e assim por diante. Então a minha ideia é fazer um negócio legal até o late game. Vamos ver se dá tempo, né, do lançamento. Espero que sim. Espero que sim. Então pra isso eu vou começar um novo jogo. Eu vou colocar o mínimo de estrelas, tá? Vou jogar no mínimo aqui. A única coisa que eu quero aqui é pelo menos umas três estrelas tipo O, né? Que são as que dão mais energia. Aqui tem duas. Vamos procurar aqui uma que tem três ou quatro, ó. Só ir rodando um random aqui que uma hora aparece. Aqui, ó. Três. Três estrelas tipo O. Pra mim já é o suficiente. O recurso eu vou deixar no basicão, tá? Eu não vou alterar nada aqui. Essa é a minha seed. Essas aqui são as metadatas que eu tive do último save, né? Somando os dois últimos saves, na verdade, mas também não vou usar. E vamos começar o jogo, certo? Eu estou aqui com diversos mods instalados. Deixa eu dar um um ask aqui. Eu vou apresentar pra vocês aqui os mods que eu estou que eu tô instalado e eu vou deixar o código desses mods na descrição pra vocês, caso queiram me acompanhar aí na série, né? Então deixa eu só abrir aqui e mostrar pra vocês. Pronto. Estamos aqui com a minha lista de mods. Eu tô com vinte e quatro mods instalados, certo? Vou passar aqui por cima de um por um só pra vocês terem ideia mais ou menos, mas vai ver todos os mods durante a série, né? Temos aqui algumas bibliotecas instaladas, né, do Bepin Rex pra funcionar aí normalmente os mods. Otimização da esfera, né, pra o jogo não ficar tão pesado. Compressão do save também pro save não ficar muito grande. Planet Finder pra encontrar os planetas. Super Night Light pra a noite não ficar escuro, né, senão atrapalha aí a gameplay. Algumas ferramentas aqui que não importam muito, certo? Esse aqui é base pra outros mods, né, que é das barras de construção ali na parte inferior. Esse aqui vai fazer muita diferença, que é o Better Machines, né, que é pra ter mais maquinário, mais esteiras, certo? Então depois da MK3 tem a MK4 também, algumas fábricas mais potentes, certo? Até mesmo porque nós vamos tá limitados sem logística planetária, né, então ter máquinas mais poderosas e esteiras mais poderosas vai fazer toda a diferença. Blueprint Tweaks, né, pra liberar aí o todo o potencial das Blueprints do jogo. Smart Ejections e Railguns também é pra ser mais inteligente aí o lançamento de velas pro espaço. Acho que o Splitter Overbelt eu acho que nem precisa mais desse mod, porque eu acho que é Vanilla já construiu o Splitter em cima do... da esteira, mas tudo bem. O More Fluids é pra... alguns elementos viram fluido, né, é... Proliferator, né, que é o borrifador, antimatéria e fótons críticos viram líquido, então cabe no reservatório de líquido. Vai ajudar a gente aí. Ride Tips, pra não ficar mostrando dicas, esse aqui é pra mostrar os gargalos de produção. Esse Bulldozer aqui, ele é uma ferramenta pra nivelar terreno em massa, mas eu não sei se é uma ferramenta que funciona normalmente no jogo. Eu esqueci de testar, mas caso ela seja uma ferramenta do criativo, nós vamos descobrir durante o jogo. Esse aqui é pra poder fechar o erro, caso tenha algum erro na tela. Esse aqui é pra não ficar mostrando o... mas também não precisa mais, né, já é Vanilla, você já pode tirar isso aqui. Vanilla, não sei nem porque eu coloquei, acho que já tava da outra lista de mod. O Power Node Multipliers é pra aumentar o raio da... das linhas de transmissão. Durante o jogo eu vou explicar pra vocês por que que eu tô usando esse mod aqui, certo? Planet Vem Utilization, é pra ver quantos veios tem no planeta e quantos faltam ainda ser retirados, né? E o Giga Station, ou o Giga Station, né? Update, que é pra as esteiras gigantescas, né? Que tem... cabe várias naves nele e consegue transportar mais facilmente aí o... o material entre os planetas, né? Só que com ela também tem a planetária Giga Station, mas a gente não vai usar ela, tá? É só pra utilizar a interplanetária mesmo, certo? Certo? É... eu vou gerar o código e vou deixar na descrição, aí caso alguém não tenha ideia de como é que isso é feito, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Eu vou gerar o código, é... peraí que é aqui, Settings, aqui, ó. Profile. Eu vou exportar aqui como um código, aqui, ó. Eu exportei como um código, esse código aqui já foi copiado pra mim, eu vou deixar na descrição aí pra vocês esse código. E aí, o que vocês vão fazer aí? Vou voltar um... aqui, ó. Na tela de seleção aqui do... das... Como é que se diz? Dos seus profiles, né? Do Dyson Sphere Program, aqui no Thunder Store, né? Você vai colocar aqui, ó. Import Update. E aqui você vai importar... É... Um profile que já existe do código, tá? E aí, aqui você vai colar o código e já vai ver os mods ali do jeito que eu deixei. Tá? Então, tá explicado. Vamos voltar pro jogo. Então, vamos lá. Vamos começar essa brincadeira. Né? Eu não tô atrás de nenhuma conquista aqui. Deixa eu já remover já esse cara aqui. E vamos dar uma olhada nesse planeta. Tá pra ativar o mod de luz, é só apertar Ctrl L. E aí, ele já deixa tudo iluminado já no máximo, já pra você. Né? Se quiser desabilitar, é Ctrl L de novo. E aí, você vê normal. Esse mod não influencia mecanicamente, tá? Mecanicamente, os painéis solar funcionam normalmente. Não quer dizer que os painéis vão funcionar 24 horas quando o mouse... O mouse não, o mod estiver ligado. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. E vamos ver um lugar decente... Opa, apertei o botão errado. É o M. Vamos ver um lugar decente aqui pra começar. Onde tem espaço de construção. Olha, aqui como tem cobre e ferro aqui no esquema aqui, tem carvão aqui. Seria legal se tivesse um veiozinho de pedra aqui perto, né? Já pra facilitar bastante. Mas não tem a pedra mais próxima. A pedra mais próxima desse local seria essa aqui, ó. Não, peraí, cadê? Aqui, ó. Essa aqui seria a pedra mais... Mas aqui tá bom. Pra iniciar, acho que aqui é um bom lugar e tá pertinho de onde eu tô. Então, já vamos começar aqui entrando nas pesquisas. Liberar eletromagnetismo. Que aí já me libera aqui as turbinas de vento, as torres de Tesla e a minha mineração. Vamos ativar. Deixa eu já fabricar manualmente aqui 10 desse aqui. Cada fabricação produz 2. Então, fabricando 5, eu vou ter 10 e já vai fazer a pesquisa pra mim. Deixa eu já colocar esse material aqui no ícarus pra queimar. E vamos removendo já aqui um pouco de ferro manualmente. Pra dar essa acelerada. Fiquei preso. O começo do jogo não tem jeito. É demorado mesmo, é um pouco lento. Mas eu não gosto de pular que eu acho interessante, né? É o jogo, né? Então não tem muito o que ficar reclamando. Ah, mas é muito lento. Mano, é do jogo. Vai fazer o quê? Porque o começo do jogo não tem como. É engessado mesmo. Ó, liberei as turbinas. Aí eu já posso pôr aqui pra minerar. Então vamos minerar aqui mais ou menos, ó. Vou colocar aqui pra pegar o grid melhor. Dessa forma. E colocar uma turbina de vento aqui. Certo? Pra já ir já drenando aqui pra mim, ó. Automaticamente o ferro. Aí de próxima pesquisa... Pesquisa não. Na verdade eu já vou fazer aqui mais duas dessas. Uma pra carvão. Ó, já dá pra fazer duas certinho. E uma pro cobre, né? E já vou fazer umas turbinas já na sequência. Mas eu tô sem cobre. Então vamos extrair um cobre aqui, ó. Na manhã. Pra fazer mais turbina. Eu preciso de pelo menos mais duas. Uma pra cada uma dessas, né? Deixa ele pegando o cobre aí que a gente vai se virando. Deixa eu ver se já liberou aqui, ó. Extração. Ó, já tenho mais uma pra extração. Na verdade tá faltando é ferro, pelo menos. É ferro que tá faltando. Cobre eu já tenho, ó. Só pegar o cobre, o ferro aqui. E aí eu posso fazer mais duas dessa. Uma, duas. Vou colocar essa aqui agora pra extrair ferro. Ó, cobre quer dizer, desculpa. Vou colocar ela mais pra cá. Na diagonal aqui que ela pega mais veios, né? Aqui, ó. Nove veios ela pega aqui, ó. Certo? E... Mais uma torre aqui de energia. Ué, não fiz? Ah, não tinha. Ele tá fabricando. Aí, acabou de fazer. Uma aqui pra você também. E aí eu já vou pegando manualmente aqui o ferro. E aqui também. Aí a próxima pesquisa, já vamos direto pra logística básica, pra liberar as esteiras e o baú. Certo? Pode ativar. E aí eu já posso ir fazendo manualmente, ó. Dez engrenagens e dez placas de circuito. As placas de circuito são duas cada produtão. Então é uma, duas, três, quatro, cinco. E a engrenagem é uma pra um. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu posso marcar aqui pra fazer de uma vez, mas aí é ruim porque... Se eu parar a produção, para de uma vez, né? Então eu prefiro fazer de uma em uma pra dar essa acelerada aí pra gente. Deixa eu começar a extrair o meu carvão. Porque já deve estar comendo todo o combustível aqui, ó. Onde era o carvão? Aqui, ó. Ó, tem petróleo aqui. Deixa eu colocar pra mostrar. Ainda não dá pra ver ainda. Vou fazer uma extraçãozinha aqui de carvão, já pra iniciar. Vou colocar aqui nessa diagonal aqui também, ó. Carvãozinho. Electricidation. Dessa forma. E aí eu já começo a extrair o carvão ali também. Lento início, né? Coisa linda esse início. Vai fazer a pesquisa agora. E aí a próxima... É... Smelting, né? Pra começar a fazer ali a parte de derreter o material. E começar a fabricar meus próprios produtos. Certo? A fábrica e o smelter. Deixa eu já pegar mais material aqui. E mais material aqui. Certo? Agora eu já posso fabricar bastante coisa. Então, são mais... É... 10 placas. 1, 2, 3, 4, 5. E mais... 10 dessa aqui. Então, 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. E adiantando essa parte. Aí eu vou ir pegando pedra já. Porque eu vou fazer a pesquisa da loja... Não, eu já tô fazendo smelter. Eu já tenho já o baú. Pra eu fazer os baús e começar a pelo menos armazenar um pouco desse minério, né? Pelo menos no início aqui é interessante ir armazenando. Pra não ter problema. E fabricar já minhas próprias esteiras e... E... E sorters. Pegando pedra aqui manualmente pra fazer os baús, né? Pegar uma um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. E mais pedra. Vambora. Bom, acho que é o suficiente já de pedra. Fazer aqui alguns baús. Acho que uns 5 tá bom. 1, 2, 3, 4, 5. Pra ir pra estartar. E na sequência já faz aqui umas esteiras. 1, 2, 3, 4, 5. Faz 3 de cada vez. Então aqui eu fiz 15. E sorters. Vamos fazer mais uns 5 também. E aí sorters é de 1 em 1. Aí com isso. Eu acho que já dá agora pra começar pelo menos dar uma armazenadinha. Pra não parar as fábricas. Puxar até aqui, ó. Uma aqui. Um baúzinho aqui. E já começar a guardar esse material. Colocar 2 aqui, ó. 2 sortes. Pra acelerar o processo aqui de guardar aqui dentro. Aí não tem eletricidade, né? Pra colocar aqui dentro. Então já vou colocar a torre. Tá? A torre, o mod, ele deixa eu puxar mais distante. Tá vendo aqui até onde eu posso puxar? Deixa eu puxar mais distante. Aumenta o raio de ação da torre. Mas não é por causa do raio dessa parte redonda, tá? Que eu tô pegando. Eu tô pegando esse mod por causa da altura. E mais pra frente durante a série eu vou explicar pra vocês porque que a altura que essa torre leva energia é importante. Por enquanto ainda deixa no segredo aí. Vamos puxar pra cá. E aí energizou tudo. E aqui eu faço a mesma coisa. Então puxa pra cá. Energia. Certo? Um baúzinho aqui. Dessa forma. E mais 2 sorters aqui. Beleza. Deixa eu já começar a fabricar meus smelters. Dá pra fazer... Fazer 4. 1, 2, 3, 4. E aí... Não, peraí. Deixa eu cancelar aqui. É que tá fazendo ainda aqui as... Deixa eu ir cancelando aqui os smelters. Faltou... O que? A pesquisa. Terminar a pesquisa primeiro que é mais importante. 1, 2, 3. Aí vai fazer 6. Precisa mais 1. Aí. E engrenagem. São 10. A engrenagem eu posso colocar aqui as 10 de uma vez porque eu vou tá fazendo outras coisas. Então já faz 10 de uma vez. Eu tô sem o mod pra aumentar ali as coisas manualmente. Mas pra mim não importa muito não. E aqui já puxar o armazenamento também pra colocar meu carvão. E eu já tenho agora uma fonte de combustível pro ícaro pelo menos garantida. Baulzinho aqui. Certo. Aqui e aqui. Aí. Tá pegando energia daqui. Tá armazenando já. Deixa eu pegar aqui manualmente. Já deve ter acabado. Tá vendo? Acabou todo o meu combustível. Eu posso colocar agora o carvão pra ser queimado no ícaro. Tranquilão. E aí já tem aqui formas básicas de retirada de material. Aí pra dar continuidade agora eu preciso de energia. As fontes de energia próxima. A ideal pra ir seria thermal. Mas aí eu já preciso aqui do... 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 Eita. Na matriz azul. Então pra fazer isso aí eu preciso de mais eletricidade. Então vou fazer mais algumas torres. Fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco. Fazer essas sete logo de uma vez. Pra aumentar a produção energética. Deixa eu já ir pegando mais material aqui. Pode pegar tudo isso. E pode pegar tudo isso. Porque agora eu vou começar a fabricar manualmente algumas coisas que são importantes. E eu uso essa área inicial aqui. Interna pra ir fazendo algumas produções. Porque eu tenho que chegar até a fabricação da matriz azul. Pelo menos nesse episódio. Senão não faria sentido nenhum. Coloca aqui. Pra liberar já uma linha de produção. Fazer uma produção pelo menos nas esteiras. Puxar isso aqui pra onde? Tá fazendo mais turbinas. E aí eu vou puxar essas turbinas pra trás aqui que não me atrapalha. Puxar as turbinas. Eu posso colocar uma em cima da outra e só sair arrastando. Coloca aqui. Aqui. Dá pra pôr outra aqui. Ah, não tem ainda. Aí, mais uma aqui. E aí já vai interligando uma na outra. Depois eu vou pôr mais uma aqui, mais uma aqui. Até chegar aqui, ó. E aí vai interligar uma na outra. Eu vou ter, né? Um centro de produção de energia completo aqui. Aí aqui eu posso fazer o seguinte. Ó, saiu mais uma turbina. Põe aqui. Elas interligam. Nossa, esses drones iniciais. É duro. É duro o começo. Mas tá bom. Vamos lá. Puxa pra cá. Aí, beleza. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Já dá pra interligar aqui as duas? Acho que dá, né? Não, ainda vai faltar mais uma. Enquanto tiver o ponto tracejado ali, é porque vai conectar uma na outra. Olha lá, ó. Só o drone ter coragem de ir lá construir, ó. Tá vendo? E aí, se eu colocando aqui, ó. E aí conectei tudo. Tá tudo interligado agora, ó. Meu máximo de produção energética agora é 2.7 megawatts. Com isso, eu já posso começar agora a fazer minhas esteiras. E já começar a fabricar minhas fábricas de fábricas. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 smelter. E 1, 2, 3, 4 fábricas. E depois esteiras. A esteira aqui eu já vou fabricar de 10 em 10. 10, 20, 30. Aqui vai dar 90. Tem aí quase 5 minutos fabricando agora sem parar. Eu tenho quantos sorters? 4 só. Tá, mas já dá pra iniciar aqui alguma coisa. Eu posso começar a fazer minhas próprias... Cadê aqui, ó? Eu posso colocar... Eu vou puxar essas esteiras pra lá, na verdade. Fazer assim, ó. Minha reta. Pra cá. E essa aqui eu vou puxar junto pra cá, ó. E eu vou puxar as duas uma ao lado da outra. Aí, ó. Vou puxar assim. E aí se eu fizer assim, eu posso tirar o material direto e jogar pra lá. Bom. É, não importa muito. Deixa eu já começar uma fabricação aqui. Pelo menos lateralzinha. Pra não parar, né? A coisa de acontecer. Eu coloco um smelter aqui. Esse smelter eu começo a fabricar minhas placas. E já puxo uma sorter direto pra cá. E aqui ele já vai fabricando e vai acumulando ali, ó. E lá no outro de ferro eu já faço a mesma coisa pra ir adiantando. Aqui no caso eu precisaria de dois, né? Mas a... Cadê... Aqui. A placa de ferro é mais importante. Ih, cara. Ficou muito perto. É... Pra copiar é shift, né? Shift e botão esquerdo. Não vai deixar? Tá bom. Eu ponho aqui, então. Aí eu puxo daqui pra... Ué! Tá de sacanagem, né? Quero ver se você não vai deixar eu pôr aqui. Então aqui... Olha isso! Tem um mod pra você ignorar, tá? O grid, mas eu não gosto muito dele, não. Acaba atrapalhando depois. Pra mim, pelo menos, acaba atrapalhando depois. Então aqui eu já vou iniciar uma produção, pelo menos, do imã ali. E uma produção do... Da placa de ferro. Certo? Sobrou ainda um pouquinho de material aqui. Alguns esmeltos. Eu já posso ir fabricando também lá um pouco de vidro pra ir adiantando. E de blocos... Mas só que a pedra tá um pouco longe, né? Deixa eu pegar mais carvão pra colocar aqui no ícaros. Porque ele já tá... Não. Ainda tem bastante. Como é que tá a fabricação? Já tá fazendo as fábricas. E aí, com essas fábricas, a minha ideia é puxar pra cá, ó. Puxando pra cá, eu vou colocando fábrica com fábrica. E a saída vem pra cá. Eu ponho uma de cada lado. E aí eu consigo tirar todo o material por um lado só, acho que... É, eu consigo tirar pra cá, né? Com três de distância. Tá fazendo as últimas fábricas ainda. Pra terminar. Vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar um sorter de cada aqui. Eu já vou ir adiantando outra coisa, ó. Tirar um sorter daqui. E um sorter daqui. Já vou adiantar uma coisa aqui, ó. Pra ele tá que já tem as fábricas. Vou colocar esta fábrica aqui. E esta fábrica... Aqui. E esta fábrica aqui, ó. Esse cara meio... Acho que dá pra pôr aqui, né? Dá. Aí, esta fábrica que vai fazer... Engrenagens. Essa daqui... Não, na verdade, eu fiz errado, né? Não, peraí. Tá errado. Peraí, tá errado. São duas fábricas pra uma. Aqui e aqui. Dá pra encaixar as duas, será? Daqui pra cá e daqui pra cá. Acho que mesmo assim tá errado. Porque esta aqui é de engrenagem. Porque pra fazer esteiro eu preciso de... Engrenagem e placa, né? Então... É isso mesmo que tá certo. Só que esse aqui não tem. Aí, esse aqui eu trago placas... Direto pra cá. E daqui pra cá eu trago a engrenagem. E aqui eu já começo a fabricar... Minhas esteiras de maneira separada. Pra já dar um adianto brabo, né? Isso aqui já dá aquele adianto... Brabíssimo já pra gente aqui no início. Coloco um baúzinho aqui, ó. Opa! Acabou o sorter. E aí eu já vou fabricando esteiras. E eu não preciso mais fazer elas... Manualmente. Esteiras aqui eu já posso tirar. E já posso ir fazendo alguns sorter já agora pra ir adiantando. Fazer de 10 em 10. Fazer uns 20 sorter já pra dar aquele gás. Tá vendo? É isso aqui que eu falei de fazer de 1 em 1. Dessa forma aqui, ó. Ele vai fazer os 10 de uma vez. Então ele pega todos os produtos. Se eu colocasse de 1 em 1, eu já ia poder ir usando o sorter. Mas tudo bem. Não tem problema. Começou a sair já. Aqui eu já acumulo minhas liteirinhas. E agora vamos atrás da fábrica automática de sorter. Que é o seguinte. Eu preciso de cobre porque vai o outro cara ali, né? Então aqui eu já tenho uma que vai cobre. Que vai sair a placa de cobre. E aí eu posso puxar pra trás aqui. Quantas fábricas eu tenho? Eu tenho 3, né? Eu acho que dá, né? Aqui já vai sair a placa direto. E a minha ideia é puxar pra cá. Essa produção. Aqui. E aqui, ó. Dessa forma. Pega mais esteiras. Deixa produzindo. Aí eu preciso de mais um smelter. Ele iria aqui, ó. Qual é o material que vai mesmo? É a placa e a placa de circuito. Então eu preciso da placa de circuito que vai cobre e placa. Então é aqui, ó. Só que tô fazendo certo. Ah, filha da mãe. Quer ver que ele não vai deixar encaixar? Deixou. Aqui eu puxo. Opa! Fiz isso não. Caixa aqui de volta. Aí eu puxo o sorter pra cá com dois. Daqui pra... Já tá. Coloco uma placa aqui. De ferro. Os dois vêm pra cá e faz a placa de circuito. Certo? Agora com outra fábrica... Ó, já começou a pingolar a energia já. Acho que aqui não vai dar pra encostar, né? Uma na outra. Acho que a posição não ficou boa. Deixa eu ver, ó. Aqui vai e aqui. Ah, foi também. E aqui eu já faço uma produção básica. De sorte eu já tiro do meu caminho já uma parte muito chata. Né? Fazer aqui algumas antenas agora pra distribuir energia. 8, 9, 10. E mais torres de energia pra facilitar aqui. Eu vou fazer logo o que der pra fazer, ó. Pronto. Mais 12. E aqui agora já me tirou do caminho essa parte chatíssima que é a produção de sorters esteira. Tá vendo? Fazer isso aqui na mão ia me tomar muito tempo. Agora eu já posso ir adiantando muita coisa com isso. Então já vou meter uma antena aqui no meio já pra simbolizar a energia pra todo mundo. Aqui já começou a fabricação do meu sorters e eu só coloco no baúzinho perfeitamente assim. Certo? O básico tá feito. Agora eu só preciso aumentar minha produção energética pra dar continuidade. Já tô fazendo já as torres ali de maneira manual, ó. Primeiro as torres de Tesla, né? Pra distribuição. E depois as turbinas de vento pra geração. Pega aqui um pouquinho de carvão. Um, dois, três, quatro. E põe no ícaro que tá torrando o carvão. Agora vamos lá. Vamos começar a delinear aqui a parte da minha produção agora de matriz, né? Matriz azul pra iniciar as pesquisas. Então vamos ver o que falta aqui das pesquisas iniciais. Certinho. Então só falta liberar aqui, ó. Pra liberar a fabricação da matriz de eletromagnetismo, né? Matriz azul. E o laboratório. Então pode ativar. Eu vou precisar de vidro, né? Pra fazer ele, mas eu ganho um laboratório, né? Assim que eu terminar a pesquisa. E nos upgrades vamos começar a fazer aqui um por um, ó. Esse aqui não dá ainda, só depois. Aqui eu já posso fazer meca-core. Velocidade do meca. Preciso de motores, né? Eu vou cancelar porque eu ainda não tenho a pesquisa do motor. Então sai fora motor. Esse aqui precisa de aço. Não, o blueprint precisa de muita placa. Por enquanto ainda não precisa das blueprint. Essa aqui é interessante. Pode fazer. Essa aqui é pro meca voar. Pode fazer também. E essa aqui de baixo eu não posso fazer nenhuma ainda. Ainda não dá. Preciso de matrizes mais avançadas. Então agora eu posso continuar fazendo minhas placas manualmente. Assim que eu tiver os recursos. Deixa eu pegar aqui. 200 desse e 200 desse. São 10, né? 2, 4, 6, 8, 10. E 10 desse. 2, 4, 6, 8, 10. Já começou a sair minhas turbinas de vento já. E aí eu continuo rodeando elas aqui no mapa. Pimba! Comecinho do jogo é osso. É osso. Aí, beleza. Pega mais inteiro. Tá vendo o tanto de esteira que já tem aqui? É rapidão que fabricam. Então fazer isso aqui no início vai adiantar demais esse early game. Porque o que vai te travar é não ter esteiras pra puxar. Puxa aqui o sorter. Tá vendo? Já tem o suficiente já de sorte. 75 sorter, pô. É muita coisa. E aqui vamos dar continuidade nas fabricações. Depois eu tenho que fazer as fábricas de fábricas, né? Mas a gente chega lá. Acho que até aqui é o suficiente. Já já a gente vai saber. E até aqui, certo? Onde é que estava a pedra? Pera aí. Deixa eu ver melhor aqui. Aqui, né? É, aqui é a pedra mais próxima que eu tenho. Vai já ir adiantando já vidro e blocos de concreto. Será que dá pra terminar esse episódio fazendo pelo menos... Fundação? Acho que não. Fundação vai demorar um pouquinho ainda. Olha como consome eletricidade quando voa. Aí, ó. Já dá uma diminuída agora. Ainda mais nos drones vindo atrás de mim, ó. É, comecinho bom. Ih, faltou... Esqueci de fazer uma... Uma máquina de mineração. Deixa eu cancelar aqui, ó. Fazer ela rapidinho pra adiantar. Depois eu faço de volta. Pelo menos mais uma. Rapidinho ele faz essa aqui. 20 segundos. Aí eu tinha parado o quê? Ah, as plaquinhas de circuito. 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, pronto. Então aqui é uma mineradora. Não terminou ainda? Aí, terminou agora. Mineradorinha aqui. Puxa a esteira. Aqui eu já nem preciso mais de armazenar. Mas é interessante armazenar. Apesar porque eu não fiz mais baú, né? Mas aqui não precisa mais mesmo, não. Botar um esmelter aqui. E um esmelter aqui, ó. Dessa forma. Eletricidade pros dois. Vai alcançar ali? Não alcançou. Ah, de qualquer maneira eu vou ter que gerar mais eletricidade aqui. Então já vou aproveitar. Já vou fazer esse gancho aqui, ó. Aqui. Aqui. E aí depois eu vou interligando tudo. Eu tenho tesla o suficiente pra isso. Esse aqui vai produzir bloco de concreto. E esse aqui vai produzir vidro. Podia ter colocado os dois do mesmo lado. Podia não. Vou colocar. Era o outro que era pra ter tirado. Copio esse aqui e vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. E esse aqui eu tiro fora. Então um vai ficar com vidro. E o outro vai ficar com blocos de concreto. Deixa eu puxar aqui, ó. Uma torre. Pra energizar tudo. Puxa a esteirinha pra cá. Coisa linda de papai. Um pra você e um pra você. Vou ter que tirar essa esteira daqui porque eu vou armazenar as coisas, né? Então não faz nem sentido essa torre. Tá aí. Vou colocar ela aqui por enquanto. Aí já começo a fabricar o vidro que eu vou precisar fazer os laboratórios e outros maquinários, né? Então quanto antes fizer é melhor. E já poderia fazer mais baús. Que eu vou precisar aqui agora. Tá parada a minha produção. Um, dois, três, quatro, cinco baús. Tá bom. Vai dois daqui. E o que mais? Ó, já liberou o meu... Tá, agora eu preciso de placas, né? Que eu posso... Talvez eu possa pegar direto. Mas fabricar também não tem problema. Eu preciso de vinte de cada placa ali, ó. Ele faz uma só. Só que eu posso passar pra dez de uma vez, ó. Dez, vinte. E aqui também, ó. Dez, vinte. Pronto. E aí eu já passo a próxima pesquisa. Que já é do Meca, já. Já fez os meus baúzinhos, já. Então um baú pra você e um baú pra você. E aí eu já vou adiantando esse aqui também. Pra cá e pra cá. Dá pra pegar alguma coisa aqui já. Sessenta blocos de construção. E trinta e dois vidros. Já vem pra mão do pai que já vai adiantar a fabricação de... Laboratório de pesquisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fazer todos logo. Cadê minha fabricação? Tá ali. Começo bom, né? Começo tranquilo. Bem adiantadinho. Interligar já tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo alcançar daqui a construção. Consigo. Daqui pra cá. Daqui pra cá e já liga lá direto. Também vai interligar tudo aqui já. Assim que meus drones quiserem trabalhar. Cadê meus drones? Esse incorrect runtime data? Tá? É algum mod. Mas como eu não tô ligando pra conquistas. Né? Só apagar ali e esquece. Temos outro objetivo nessa série aqui. A gente já ligou lá direto. Nem precisa desse aqui. A distância que pega de uma torre pra outra. Isso é configurável. Tá no mod. Então agora eu interliguei toda a minha produção energética. Beleza? Já tô fazendo a próxima pesquisa. Depois já vai fazer os laboratórios. Ah, eles vieram construir aqui essas esteiras. Então vem pra mão do pai aqui, ó. Mais sorters e mais esteira. Aí sim. Livra muito. Livra muito seu early game fazer isso. Colocar mais torres aqui. De energia. Puxar pra cá. Puxar pra cá. Aqui, 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 aqui e aqui. Tá? Tem uma pesquisa que é muito interessante ruxar aqui no começo. Que é essa aqui nas tecnologias, ó. Seria essa aqui, ó. High Efficiency Plasma Control. Que aí já libera a torre de recarga do ícaro aqui, ó. Muito boa. Então das pesquisas iniciais é interessante ela. Mas pra começar, pode sempre começar com essa aqui, ó. Universe Exploration. Pra liberar já a visualização da distribuição de veios no planeta. Pra você ter uma noção melhor do que você tem pra utilizar no planeta. E agora vamos voltar aqui. E fazer a produção de matriz azul. Acho que agora já vai, né? Como eu já tenho laboratórios. Cadê meus laboratórios? Aqui, ó. Tenho quatro laboratórios e tô fabricando mais. Poderia ter feito lá um pouquinho de carvão pro ícaro, né? De grafite. Ó, aqui eu já posso pegar um pouco desse... Disso aqui que eu já fabriquei, ó. Pra ele continuar a produção, né? Dos ímãs aqui que eu vou precisar deles. Logo mais. Porque pra fazer a matriz azul eu preciso desse cara aqui, né? E desse cara aqui. Preciso da placa de circuito. E aqui do Magnet Coil, né? Que é um estator, né? Uma bobina. Puxa aqui. Dessa forma. Dessa forma. Parece mais um estator, na verdade. É... Se eu colocar pra cá, eu consigo puxar a esteira pra cá. É isso. Ainda tá fazendo laboratórios ainda. Fabricar aqui na mão aqui mais alguns ar... Alguns... Alguns smelter. Depois tem o arco smelter, tá? Por enquanto ainda não tem. É... O que que tá faltando aqui? Placa de circuito. Tá faltando cobre? Não, ferro. Tem algumas plaquinhas sobrando aqui pra mim? Tem, pô. 89, ó. Vem pra mão do pai. Vou fazer logo essas 10. Dessa forma. E aqui vai ser o seguinte. É... Pera aí. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu colocar um desse cara aqui no chão que eu não lembro qual que é a proporção. Não. Coloquei pra fabricar. Não é pra fabricar. Volta. Pra produzir. Pra produzir é cada 3 segundos é 2 desse. Ah, não importa muito não a proporção aqui. O importante é fabricar. Como eu fiz. Quantos laboratórios? 9, né? No total. Mais um 10, né? Então eu ponho 9 pra fazer matriz, né? Pra gerar matriz azul e... Não. 9 não, pô. 6. E o resto eu ponho pra pesquisa. É. Tira aqui. Não importa muito as proporções aqui no início não. Esse negócio de perfect ratio aí. Depois não tem jeito. Depois vai ter que trocar, pô. 1, 2. 2 aqui. Aí eu já teria um aqui fabricando. Mas esse aqui deixa aqui de lado mesmo. Pra se eu precisar eu trago pra minha mão esses aqui, ó. E esse aqui deixa específico. Né? Seria aqui, ó. 2 de placa. De metal. Eu não lembro mais a proporção não, não. Tá? Não adianta não, mano. Não vou lembrar não. Conforme eu vou jogando eu vou lembrando de volta. Eu não fico revisitando proporção não. Porque depois não adianta, mano. Depois tem que mudar tudo. O que que tá fabricando? Aí, beleza. Vai fabricar os esmelters já. São dois desses. E aí eu faço um de cobre e um de... É, acho que é isso. Um de cobre e um imã, né? E aí depois eu só vou colocando mais máquinas de mineração. E plugando aqui, ó. Pra melhorar esse rate aqui de produção. Ó, tá vendo? Tá começando a encavalar aqui, ó. Eu posso puxar pra fora também, ó. Na verdade eu poderia até parar já de trazer pra cá. Só que aí eu ia parar todo o sistema aqui. Então deixa assim. Caso eu encher aqui, não tem problema. O importante é tá enchendo aqui pra mim de esteira. Isso é o que mais importa aqui no começo. Quanto mais esteira e sorter, mais você vai se adiantar. Vai começar a sair já os esmelters. Aí, beleza. Esmelter saindo. Então aqui é... Um. Dois. Por enquanto acho que tá bom. Por enquanto acho que tá bom. Esse aqui vai fabricar o imã. E esse aqui vai fabricar a placa de cobre. Certo? Certo. Então você puxa pra cá o ferro e você puxa pra cá o cobre. Dessa forma. Tá vendo? Tá faltando aqui, ó. Então eu venho aqui, faço mais máquinas de mineração. Só dá pra fazer uma porque... O que que acabou aqui? Ferro de novo, né? Pegar aqui um pouco de ferro. Aí, ó. Uma, duas, três, quatro. Tá bom. Um minuto faz quatro aí, rapidão. E aí eu aumento essa proporção aqui de retirada de ferro. E passo tudo pra essa esteira aqui. Aí fica bonito o negócio aqui. E aqui são três esteiras saindo. Só que aqui vai ter fábricas, né? Que eu vou usar as fábricas aqui. Então depois dos esmeltos eu preciso de fábricas. Quantas eu tenho? Tem uma só? Então eu preciso de pelo menos uma de cada. Então faz essas dez aí pra mim na sequência. E aí depois eu faço minhas fábricas de fábricas, né? O importante aqui é começar pelo menos a fazer a pesquisa azul pra dar esse adianto pra gente. Terminar o episódio pelo menos pesquisando a parte azul, né? Aqui, ó. Eu coloco aqui mais um desse aqui agora. Coloco mais um desse aqui agora. E aí eu triplico a minha extração. Vem aqui na diagonal, não entra aqui? Claro que entra. Aqui e aqui a mesma coisa. Daqui pra cá. Daqui pra cá e daqui pra cá. E põe uma torre aqui. Pra dar energia. Aí agora vai melhorar bastante aí minha extração de ferro. Já tá faltando. A velocidade dos drones é muito engraçada. Eu preciso de 60 madeiras, né? Pra acelerar aqui o processo. Vou pegar aqui já essas 10, 23, 35, 47, 60. Já deu. E aí o carvão eu posso fazer manual. Não dá pra fazer manual, né? O carvão eu preciso do smelter. Onde tá meu carvão? Tá ali, ó. Deixa eu ir lá. Deve ter até enchido aqui já, né? Já encheu. E aqui é o seguinte. Mais um smelterzinho aqui. Quer ver que não vai dar pra pôr? Claro que não, né, Marcelo? Já pergunta ainda. Um smelterzinho aqui pra ir produzindo esse... Já devia ter feito isso antes, né? Esqueci. Coloca dois aqui pra cá. E aqui começa a produzir pra mim um pouquinho desse... Eu não fiz a pesquisa ainda, pô. Por isso que não tá dando pra fazer. Pra fazer esse carvão e esqueci. Onde que é mesmo? Motor. Aqui, ó. Preciso de... Então nem adianta que eu tô querendo acelerar pra cá. Mas já deixa pronto, né? Já deixa aqui no esquema já. Pronto. Depois eu só coloco ali a... Esqueci que eu preciso da matéria azul. Vamos ver se deu certo aqui. Olha lá o ferro. Agora a esteira tá cheia. A esteira de ferro agora. De minério de ferro, na verdade, né? E vamos puxar agora as três esteiras dessa fabricação aqui. Então é... Uma... Duas... E três. Colocar mais carvão aqui pra fritar. Nem tenho. Olha a velocidade do estranho. É muito engraçado. E aí eu preciso... Do que agora? Pô, eu poderia mudar isso aqui, na verdade, pra que eles... Sejam processados de maneira... Não, deixa assim que aí qualquer coisa eu só repito isso aqui de novo aqui na frente, ó. E eu faço daqui pra frente o que eu quero fazer. Se faltar eu vou... Eu vou aumentando a produção, né? Eu vou escalando. Então aqui, ó. Dois de ferro. Um pra você. Dá pra colocar dois, na verdade. Aqui, ó. Como é mais longe, né? Dá pra até três. Pra aumentar essa retirada aqui. Pronto. Aí. Já fez minhas fábricas? Tá fazendo? Tá fazendo. As fábricas. E aí o que eu falei era o seguinte, ó. Uhul. Talvez eu aumente aqui depois. Então eu vou puxar um pouquinho mais pra cá, como eu tenho espaço. Dá pra puxar um pouco mais pra cá. E pra cá. Tá colocando por dentro aqui. Não tô conseguindo ver onde que é a distância. Não sei o que que tá acontecendo. Será que é algum mod que tá fazendo isso? Essa aqui vem até aqui. Aí pra eu medir. E poder passar esse cobre por trás. Pra não ter que puxar de muito longe o material. Na verdade eu vou puxar o ferro mais de perto. Que é o que gasta mais, né? Tira aqui, ó. Fazer uma mediçãozinha aqui rapidão. Pra fazer a curva por trás. E os dois vêm pela frente, ó. Dessa forma. E aí copia aqui. E vem por aqui por trás. E aí vem até aqui agora. E aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E esse aqui. Daqui pra cá. Dessa forma. E tome fábrica. Vai começar agora a produzir as fábricas. Os laboratórios eu já tenho. E aí, como aqui é uma só, né? Então, essa esteira aqui vai voltando e trazendo o material. Só que são dois tipos de material diferentes que eu vou fabricar aqui. Então, esse aqui vai até lá. Aqui. E esse aqui também. Vai até lá na frente. Olha a energia do ícaro como vai. Dessa forma. Tá vendo por que é interessante ruxar a torre de energia wireless? Por causa disso. Gasta muita energia aqui no começo se você não tem uma fonte segura, né? Pra reabastecer o ícaro. Pelo menos aqui no início. Vai puxando. Aí vai acabar a energia do ícaro. Não tem o que fazer. Quando acaba a energia, os drones ficam bem lentinhos. Então, eu acho que eu já vou de primeira pesquisa. Acho que eu já vou direto, então, pra torre de telas. Pra não ficar perdendo esse tempo aí. Pra fazer a recarga. Né? Já vem aqui, ó. High Efficiency. Plasma Control. E aí eu já mando ele pra cá. É o direito? Qual que é o... Ah, é só com mod, né? Que dá pra fazer isso. Vou ter que cancelar isso aqui, então. Cancela. Cancela. E cancela. Já vai direto pra esse. Aí eu já vou adiantando já a recarga do ícaro. Já fez minhas fábricas? Já. Pra começar... Dois... Três... Quatro. Acho que tá bom, né? Eletricidade. Aqui pega tudo? Pega tudo aqui, ó. Aí eu vou fazer duas de placa de circuito e duas de... Estadores. Dessa forma. Né? Então, aqui... Desse lado aqui vai esses dois mesmo, ó. Certo? Então, um pra você e um pra você. E aí sai na primeira ou na... Tanto faz. Pode sair aqui, né? Eu só puxar duas que dá certo. E aqui a mesma coisa. Um de cada. E sai duas pra cá. E aqui... É... Cobre, né? Cobre e placa de ferro. Já tá aqui na mão, já. Então, entra duas placas pra você e pra você. E entra... Não vai dar? Puts. Pegou bem na quiminha aqui, mas não tem problema. Entra dois cobre pra você. Já faltou energia. Ó, pingolou. E a saída vem pra cá. Aí já tá fazendo já o material necessário. Tranquilo? Os drones estão numa vontade. E aqui é o seguinte. Quanto laboratório eu tô podendo empilhar? Acho que três, né? Aqui são três. Um, dois, três. É, são três por enquanto. Então, só pra facilitar... Vou deixar um espaço. Um, dois, três. Um, dois, três. Só pra facilitar, vou fazer dessa forma. Vou fazer dois de produção e um de... De queima. Então, esses daqui. Deixa eu colocar numa torre pra energizar. Esses daqui vão produzir. Os dois do lado. Certo? Por enquanto, sem fazer buffer nenhum. Só pra acelerar. E esse do meio aqui vai pesquisar. Não vai ficar lerdo demais nesse início aqui. Um, dois. Um, dois. E aqui, um, dois. Pra produzir. E aqui também. Um, dois. Pra produzir. Colocar mais um. Já tem, né? E aqui, já coloquei? Aí já começou a fabricação. Só pingolou a energia. Fazer mais algumas torres. Mas, no certo mesmo, já era ir direto pro carvão, né? Depois dessa primeira aqui. Que já tá pesquisando no caso. Ué? Não era só 50 desse? Por que que ele tá? Eu poderia fazer manual também, tá? A matriz azul. Mas acho que não precisa. É besteira. Porque de qualquer maneira vai ter que fazer. Fazer mais fontes de energia aqui. Fazer mais essas duas aí pra nós. Pronto. Já tô produzindo matriz azul. Certo? Então, já finalizamos aí o primeiro episódio já. Uma produção básica de sorters e esteiras. Que é o basicão, né? Já vou até puxar isso aqui pra minha mão. Aí, ó. Coisa linda. Já dá pra dar uma estilingada no começo. E finalizei aqui com uma pequena linha de produção de pesquisa azul. Já tá rolando aqui, ó. Já não sei por que que ficou marcado aqui, mas acho que era por causa da pesquisa anterior. Cadê? Você já fez as torres? Põe uma aqui. E uma aqui tá praticamente... Tá tudo interligado já. Então, onde eu colocar dá bom. E aí, depois dessa pesquisa, já vamos pra thermal power, né? Pra fritar carvão. Pode colocar na sequência. Eu já tenho lá um pouco de concreto sendo feito. Se eu não me engano, vai concreto pra fabricar esse cara. Deixa eu só ver aqui. É, vai concreto. É isso mesmo. Eu já tenho lá uns blocos já. Pesquisa sendo feita. Próximo episódio a gente continua... Eu tô com a garganta ruim. A gente se vê lá. Valeu. Falou! Falou!